Olha, o nosso tweet do dia de hoje é de um gajo muito engraçado, sim senhor. É do Bruno Aleixo. Não é bem um gajo, mas pronto. E ele diz o seguinte, faz amanhã 5 anos que estreou o meu programa na televisão. Um dia, se essa utilização seguir o rumo certo, será feriado. Pronto, falta aqui o resto, mas eu sei que ele diz que é feriado, porque eu já li isso antes. Por acaso, ah, está giro, está giro. É isto. Costumas ver o Bruno Aleixo? Gosto muito do Bruno Aleixo. Eu curto o Bruno Aleixo. Ele tem imitações geniais. Ele é muito. Geniais. Eu curto o Homem do Bessaco, o Bruno Aleixo e o Busto. O que é isso? O Busto. O Busto. O Busto, vai ali buscar aquela... O João Moreira. Fala mesmo assim. Eu porque disse o João Moreira. Nunca pensei que ele falasse assim. Estamos aqui a falar no rádio.